A cara dela, Lúcia, teve o susto que merecia. Alguém me ajuda, minha gás tá pegando fogo. Para de gritar, Peixe! Sabinha, caqueta. Por favor, me ajuda, por favor. Bebom, bebom, bebom. Por favor, alguém me ajuda, alguém me ajuda, por favor. Bebom, 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 bebom. Quem me ajuda, quem me ajuda. O que você tá fazendo, garota? Você não tá vendo que eu tô encaixotando tudo? A gente não vai se mudar daqui? A gente vai se mudar sim, eu já falei mil vezes, essa casa tá sendo vendida. Ninguém pode vender essa casa. Pra casa da minha mãe. Vai botar o uniforme, tá na hora de ir pro colégio. Eu não vou pro colégio hoje, eu não vou ir pro. Você vai me obedecer, garota, você vai me obedecer. Eu tô te avisando, vai ser melhor pra você. Não te obedeço. Você não é nada, minha. Você não é minha mãe. Você não é nada. Ela morreu. Tá morta, enterrada. Ela tá debaixo da tela e as minhocas já comeram todo o corpo dela. Você ouviu isso? As minhocas já comeram o corpinho da mamãe? Então, garota, agora tô eu aqui. A mulher do seu pai. E você me obedeça. Você vai me desafiar? Resolveu me desafiar? Resolveu me desafiar? Não. Não! Não! Por favor, não! Por favor, não! Por favor, não! Minha mãe me deu! Por favor, não! Não! Você vai se entender, garota! Não se mexa comigo! Agora você vai apanhar. Meu pai disse que você não pode me bater. Ele não vai saber que eu vou te surrar de toalha molhada. Eu conto pra ele. É? Em quem que você acha que ele vai acreditar, hein, Paulo? Em você ou em mim? Ah! Que lugar é esse? É o nosso caminho. Vou ter que dar uma paradinha aqui. O nosso caminho é esse a sua mãe. O nosso caminho é um todo. O nosso caminho é um todo. O nosso caminho é um todo. É uma paradinha aqui. É um todo sobre a vida. É um todo o mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero o meu pai Eu quero o meu pai Eu tirei sua casa Mas fiz questão de te dar sua última morada Vai, Lúcio Acaba com ela Atira A cara dela, Lúcio Teve o susto que merecia Isso é pra você aprender A não mexer com quem é maior do que você, garota Mais uma vez Olha como eu sou boa Te deixei viva Agora eu vou te dar duas opções A primeira, desaparecer de vez Que é o que eu faria E a segunda Voltar na mansão e me detonar pro tufau Só que vai ser a sua palavra contra a minha E você não tem provas contra a minha Só que se você fizer isso Eu te processo Por calúnia Chantagem Latrocínio Formação de quadrilha Junto lá com a tal Betânia Que também vai ser presa Por falsidade ideológica Falsidade de identidade Será o que, o escambal? Isso é o que eu devia fazer Mas eu não vou Você sabe porquê? Porque eu vou atender o seu pedido de perdão Pede perdão Tô esperando Pede perdão, garota Perdão Não gostei Ó Vou te ensinar Quero assim Perdão, Carminha Por favor Perdão, Carminha Por favor Tá perdoada Não esquece que eu tô te dando outra chance De continuar viva Mas vai ser a última Eu podia acabar com você agora Como podia ter acabado anos atrás Não faça eu me arrepender Promete que não vai mais aparecer na minha frente Promete Promete que não vai procurar o Tufon E que vai ficar longe do Jordinho Anda, promete Prometo Agora é da linha dessa cidade sumir de vez Você pega essa sua vingança Enfia Nessa tua cova Enterra-la de uma vez Mais uma vez Você perdeu, garota Perdeu Me tira daqui Me tira daqui Diz-se que seu perrengue acabou Você ainda vai ter que cortar um dobrado Pra sair dentro desse buraco Mas tenta encarar com uma pegadinha Faltou uma coisa Agora sim Boa sorte Traste É bom mesmo, viu? Vou contar uma coisa Gostou uma farinha, né? Coisa mais linda Família toda reunida Coisa mais rara É bem bom mesmo Come mais um pouquinho, filho Come, você tá se alimentando tão bem Eu já comi duas vezes Tô cheio, valeu Contra a da sua irmã Que não para de comer Eu não comi quase nada Então não come mais nada Hora de implicar com a garota, vai Você tá linda, tá, meu amor? Acredita nela não Você tá uma gatinha, tá bom? Ilude ela não, Jorge Não, não é ilusão, não Tem matemática, 9,2 Que máximo É, 9,2, você acha ótimo? Sabe por que não tira mais? Porque perde muito tempo comendo Em vez de estudar Não dá isso aqui Garota, garota Você já é gorda Tua chance é ser inteligente De preferência um gênio, né? Já não é bonita Ó, Gatã Carminha Pra que eu falei esse tipo de coisa com ela? Pra que pegar pesado desse jeito com a criança? Ué, pesada é ela Imagina Na idade dela eu tinha copinho de miss Eu não sei como é que você tem coragem de falar essas coisas Eu vou atrás dela, entendeu? Vai, vai Vou tentar resolver a besteira que você fez Aproveita e fala pra ela fazer uma dieta Um brinde ao amor de Max E caminha A nossa nova vida A nossa nova vida Vamos dançar O que foi? O que foi? Eu te amo? Eu te amo Eu te amo muito, meu amor Me perdoa Tem um encheu, amor. Tem um encheu, amor. Não, não, não. Bebou. Amém. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. E aí? Ele tá lá embaixo. Tenho certeza? Vai, vai logo que tem que ser feito. Mano, você vai logo que tem que ser feito. O que é isso? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Ai, irmãs, acaba com essa. Coragem, cara! Vocês se reencontraram e hoje nós estamos aqui para que vocês se unam para sempre. Nina, Jorginho, que vocês honrem esse amor todos os dias. É um amor sagrado. Ele sobreviveu ao tempo, à distância, porque ele realmente é sincero, ele é verdadeiro, ele é único. Bom, agora finalmente acho que o noivo pode beijar a noite, né? Achei! 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 Você tá maluca? O que você tá fazendo aqui? Você tá louca? Vou destruir a nossa padeira! Você que é louca! Você que está destruindo na minha vida! Jorginho! Ela tá sangrando, Jorginho! Calma, Nina, calma. Ele é doente! Abre a porta! Abre o porta! Calma! Abre! Eu sou sua mãe! Eu sou a sua mãe!